Fala aí pessoal do canal Xavier Abel. Pessoal, hoje eu me deparei com uma situação, né? Como todo mundo, eu creio que todo mundo se depara na situação, independente da situação financeira, você se depara com uma situação que você tem que ou depender da fé, ou depender, ou se acomodar, ou abaixar a cabeça, ou aceitar o problema. Como todo mundo também tem compromissos, né? E hoje, fui tomado por um compromisso aí, mas eu não questionei a minha crença, a minha fé. Eu coloquei ela à prova. O contrário do que muitas pessoas fazem quando vem uma dificuldade quando vem um deserto, a pessoa pega e faz exatamente isso, abaixa a cabeça, esquece que existe um Criador que é muito grande e pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Veja que eu não estou falando de religião, estou falando do Senhor Jesus. Hoje, eu recebi uma ligação, muito boa por sinal, uma negociação aí, de algo que está parado aí, e eu consegui, já tinha um montante aí em mãos, eu consegui... Foi lá pelas três horas, quinze horas da tarde aí, agora já são... São praticamente mais do que meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos, a esse vídeo. Estou falando para você, você que está assistindo, você que assiste, acompanha o canal do Chaveira Bela. Então, amigo, se tem um que pode te abençoar, é a sua fé no Criador que é Deus. Somente Deus pode te abençoar. Eu confiei, eu coloquei o nome de Deus à prova. Eu pensei comigo, poxa, existe uma palavra, existe a palavra de Deus que está escrita. Tem tantas promessas, poxa, aquelas palavras que todo dia a gente lê, a gente medita, mas eu peguei e tornei viva aquelas palavras. Hoje, para mim, foi um dia bem, até que vamos dizer assim, fraco. Mas um serviço só que eu fiz, já me deu condições de pagar uma coisa, de conquistar algo ali na frente, que graças a Deus, um serviço, uma hora, uma hora exatamente, pouco mais de 60 minutos, me geraram o que eu não fiz do dia inteiro, o que eu, o dia inteiro hoje eu fiquei meditando sobre isso. Na verdade, esse compromisso já vem alguns dias, mas hoje me veio uma ligação e já veio a resposta. Eu pensando com a minha fé. Então, eu digo para você, meu amigo, acredita, não desista, tem uma esperança. Você, dentro de você, existe tanto, você tem que ouvir palavras positivas, ouvir a tua fé, não o sentimento. Você tem que ouvir, a fé está na cabeça, na inteligência. Poxa, Deus existe, Deus existe, Ele pode te abençoar também, creia nisso. Meu amigo, Deus é contigo, não estou falando de religião, não estou falando que você deve seguir religião A, B, C ou D. Estou falando que você tem que acreditar em Deus, confiar, depositar toda a sua fé nele, que Ele vai te abençoar. Eu falo aqui, em nome do Chaveira Bel, do canal do Chaveira Bel, você que gostou, curte esse vídeo e se inscreva. Eu vou estar contando mais coisas que acontecem, coisas que realmente parecem um milagre, milagre mesmo. Hoje, às 10 horas, teve um chamado, fui atender um cliente, fui abrir um carro ali importado, eu não posso falar o valor nem o carro, só vou falar a marca, eu abri um Kia, um Kia 2007, um carro importado. Isso rendeu o dia inteiro, dia inteiro de trabalho. Acredite em Deus, Deus nunca deixou de acreditar em você. Não falhe com Deus, não falhe na fé, tá bom pessoal? Curte lá o canal do Chaveira Bel, Deus é com a gente, Deus é com aquele cujo propósito é firme. Pessoal, dá um like para quem gostou, Deus abençoe, bola para frente, fé em Deus, que vai dar tudo certo. Um abraço, Chaveira Bel, tchau, tchau.